Música Vimos a luz antes mesmo de ter um sol pra iluminar O destino chama as guardias estelarias, nós vamos lá Em sons leste é lacido, subimos alças juntas E nossas promessas são forças, e não se vá, é nossa habilidade Juntas vamos pro mesmo horizonte, que nascemos Enquanto ainda é tempo pra encontrar a luz Em sons leste é lacido, subimos alças juntas E nossas promessas são forças, e não se vá, é nossa habilidade Juntas vamos pro mesmo horizonte, trilharemos Se amanhecer vamos mais e mais e mais